E aí pessoal, lembrando do outubro rosa, prevenção do câncer de mama aí, uma coisa que tem que ser falado, vamos pescar com um ratinho rosa, então é pra lembrar todo mundo dessa questão aí, eu já tive caso na família, não é uma coisa nada legal, mas esse próprio caso, que é minha mãe, é comprovado que tem cura, faz mais de 5, 6 anos já e ela tá curada tranquilo, só que é importante a prevenção né, então vamos lembrar aí do outubro rosa, prevenção do câncer de mama. E não adianta começar a se esquivar aí gurizada, quem tá com mais de 40 aí, que vai vir o novembro azul hein, e nós vamos lembrar disso também. Escapou e era boazinha rapaz, boazinha, é as que tava encostada aqui que saíram, vamos tentar de novo, saíram duas bonitas aqui, vamos ver se elas voltam. A traíra ela afasta um pouco e para né. Peguei. Olha ali ó, saiu uma grandalhona, saiu e ficou ali ó, vamos ali pegar ela. Não faz estardalhaço, não faz estardalhaço, aí. E aí gurizada, ratinho rosa aí, lembrando então o outubro rosa. Certo, vou até tirar uma foto aqui, vamos botar na nossa página. Beleza, agora vamos tirar a bichinha. E hoje tá mais um dia de tendel. Soltamos, soltamos que deu um brete aqui no meu alicate, vou pegar mais um. Tchau. 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 Tchau.